Sabanão da Órion Clube Os sonos do seu quarto, pois os sonos já não tem Vira de um lado pro outro e quer saber de alguém Esse alguém sou eu, que vem te ajudar Deixa eu te amar, deixa eu sentir Quer saber, eu te quero assim Deixa eu querer, você vai ver Que eu amo, só você Deixa eu te amar, deixa eu sentir Quer saber, eu te quero assim Deixa eu querer, você vai ver Que eu amo, só você Eu do meu quarto vivo, pensando em você A distância nos separa, não dá pra entender Mas se o vento pudesse me ouvir Daria você de volta pra mim Deixa eu te amar, deixa eu sentir Quer saber, eu te quero assim Deixa eu querer, você vai ver Que eu amo, só você Deixa eu te amar, deixa eu sentir Quer saber, eu te quero assim Deixa eu querer, você vai ver Que eu amo, só você Que eu amo, só você DJ Master Como eu trouxe o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, me sabia que isso existia Um amor tão lindo, só você e eu Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como eu trouxe o beijo Como eu trouxe o beijo Quando vem da sua boca Como eu trouxe o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Chorar comigo Chorar comigo Quando eu precisar DJ Master Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como eu trouxe o beijo 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 Quando vem da sua boca Dá uma vontade Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo DJ Master Bom de sertanejo Volume 1 Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Peço perdão Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Mas agora Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Peço perdão Tudo culpa do amor Não tenho culpa do amor Não tenho culpa do amor Se eu e você Foi tudo culpa do amor Quantas vezes sem silêncio Desejei eu e eu e você Desejei sumir daqui Não tenho culpa do amor 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 No inferno é que se vê No paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar O outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar, não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Team Master O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas sem o que é esquecer Nossos caminhos já não têm Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas sem o que é esquecer Nossos caminhos já não tem Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas sem o que é esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que eu teria um sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu O mundo caiu O espaço em que eu me fiz Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade E tô falando de você Dizendo que eu te fiz Feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar O mundo caiu O mundo caiu O espaço em que eu me fiz Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei E eu tenho tanta saudade DJ MAMAMASTER DJ MAMAMASTER O mundo caiu O espaço em que eu me fiz Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu errei Eu tenho tanta saudade O mundo caiu O espaço em que eu me fiz Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade 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 Se inscreva no canal DJ Master Bom dia do forro, volume 3 Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Separado nesse seu chamego, morena é seu beijo e leva pro céu Seus olhos são, sei lá, sariado, minha vida Musa de um poeta, minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Só parado nesse seu chamego, morena é seu beijo e leva pro céu Seus olhos são, sei lá, sariado, minha vida Musa de um poeta, minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo DJ Master Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda ele embora Se arrepende, chora, chora de paixão DJ Master Você não me amou E o vento te levou Era só brincadeira Tomara Deus Se você nunca tem Eu mesmo me amar Foi só uma causa É coisa do passado Mas chegou o fim Você não vai voltar Tomara Deus Se o seu coração Já tenha me esquecido Tô jogando fora Esse amor bandido Já tem outro alguém Me amando em seu lugar DJ Master A paz virou louco Acreditei na junta Que a puta vida inteira Você não me amou E o vento te levou Era só brincadeira Tomara Deus Se você nunca tem Eu mesmo me amado Foi só uma coisa É coisa do passado Mas chegou o fim Você não vai voltar Tomara Deus Se o seu coração Já tenha me esquecido Tô jogando fora Esse amor bandido Já tem outro alguém Me amando em seu lugar Tomara Deus Que você nunca tem Eu mesmo me amado Foi só uma transa É coisa do passado Mas chegou o fim Você não vai voltar Tomara Deus Se o seu coração Já tenha me esquecido Tô jogando fora Esse amor bandido Já tem outro alguém Me amando em seu lugar Me amando Você não vai voltar E você olha os meus olhos Me amando em seu lugar Não acredito Se alguém toca teu corpo Nos caminhos Com que andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar Como eu te vejo Não acredito Me querer em seu cachito E você tem que suportar Me lembrar até na hora De um novo te tocar Se ele te fizer carinho E você se me fez não Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deixar com o moço E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você DJ Master Se alguém toca teu corpo Nos caminhos Com que andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar Como eu te vejo Não acredito Me querer em seu cachito E você tem que suportar Me lembrar até na hora De um novo te tocar Se ele te fizer carinho E você se me fez não Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deixar com o moço E tentar me esquecer Só acredito Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você Não acredito Que você possa Deixar com o moço E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Foi combinado Não vou dizer Nem se nem não E nem talvez Um, dois, três, quatro Sim, masquer Foi combinado Tudo acabado Entre nós Não tinha sabor Não tinha sabor Não tinha calor Em nossos lençóis Não pensava em nada Cabeça virada Cabeça virada Me voa em nada Me voa em nada Preciso ser feliz Não vou dizer Nem se nem não E nem talvez Só pra você Sentir na pele O que me fez Vai descobrir O que sofri E o que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se deve Um grande amor abandonar Vai descobrir O que é amar Como eu te amei Deixa eu pensar Deixa eu escutar O que o coração me diz Não vou mais errar Não vou me enganar Preciso ser feliz Não vou dizer Nem se nem não E nem talvez Só pra você Sentir na pele O que me fez Vai descobrir O que sofri E o que chorei Talvez assim E o tempo possa te mostrar Que não se deve Um grande amor abandonar Vai descobrir O que é amar Como eu te amei Vai descobrir O que é amar Como eu te amei Como eu te amei Como eu te amei Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu E não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta-cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em seus sonhos Em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Eu acredito Que a paixão Quando morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Outra briga Uma cena louca Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Duvido Que você Não me ama Eu duvido No calor Desta cama Eu duvido Em seus sonhos Não chamam Por mim Acredito Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito Outra briga De amor É assim Eu duvido Que você Não me ama Eu duvido No calor Desta cama Eu duvido Em seus sonhos Não chamam Por mim Acredito Acredito Entendi Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Outra briga Sem você Coração Coração Vacio O peito Tão frio Chorando E querendo Te ver Converso Converso Nada 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 O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 Não durmo mais Perdi Perdi minha paz Depois que eu fiquei Sem você Coração Coração Vacio Eu fico Eu fico a pensar O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 Oh DJ Master O que é que eu sou 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 Sem ter piedade Dizendo adeus Não faz desse jeito não Não sufoque essa paixão Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa Não faz desse jeito Não faz desse jeito Não sufoque essa paixão Eu não sou brinquedo que você brinca e depois me enjoa Porra Raca Nela DJ Master Eu não sei que o nosso amor fosse uma mentira Eu não sei que o nosso amor fosse uma mentira E que me iludia quando pedi os carinhos teus Eu te dei a morte mas te amei como ninguém E agora tem sempre piedade dizendo adeus Não faz desse jeito Não Não sufoque essa paixão Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa Não faz desse jeito Não Não sufoque essa paixão Eu não sou brinquedo que você brinca e depois enjoa Não faz desse jeito Não Não sufoque essa paixão Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa Não faz desse jeito Não Não sufoque essa paixão Eu não sou brinquedo que você brinca e depois enjoa Eu não sou brinquedo que você lhe diria que venha Eu não vou gostar Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais DJ Master E o lugar por onde passa, todo mundo pede luz Todo mundo nos, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, ninguém aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu tô muito doido, eu tô muito doido, eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou gostar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Suco de pimenta Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, nem sou sedutor, não sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Como eu te amo Te amo demais DJ Master Palavras valem menos que eu olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Oh meu, te amo Te amo demais Ai, nessa curação Oh meu, te amo Alemão do forró Pra tocar o seu coração Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa curação Vem te me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa curação Oi, é melhor assim Procura entender Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Sai dessa curação Oi, é melhor assim Procura entender Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Coração apaixonar DJ Master Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa curação Vem te me entender Vem te me entender É melhor assim Procura entender Procura entender Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Sai dessa curação Sai dessa curação Se ela não te queres Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Mil motivos Sujinha pra não te queres Sujinha pra não te deixar Procura entender Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Sai dessa curação Vão e bem Vão e bem Vão e bem Vão e bem Se ela não te queres Muitivos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Vão e bem Como todas as estações Muitivos e razões Muitivos e razões Vão e bem 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 Fica bom! Fica bom!